Em Pittsburgh, no estado norte-americano da Pensilvânia, é tempo de luto. O ataque a tiro na sinagoga Tree of Life abriu feridas profundas no seio da comunidade judaica que Donald Trump tentou apaziguar. Acompanhado pela mulher Melania, o presidente dos Estados Unidos deslocou-se ao palco da tragédia, mas pela frente encontrou protestos numa visita que se tornou tudo menos cómoda. A família de uma das 11 vítimas mortais e o autarca local chegaram a pedir a Trump que não se deslocasse ao terreno. Estou contra Trump, contra as políticas que defende e contra os seguidores. Não é a altura certa para vir a Pittsburgh, em particular a este bairro. Este foi o ataque mais mortífero contra a comunidade judaica na história dos Estados Unidos. Queremos pedir ao presidente Trump para parar com todo o discurso de ódio e tentar unir o país. Penso que a visita do presidente foi uma manobra de distração. Julgo que diminui a nossa capacidade, enquanto bairro, de fazer o luto. Temos feito isso mesmo ao longo de vários dias e agora, de repente, porque o presidente quer vir até cá, temos de fechar as ruas e mais ninguém pode vir. Uma carta assinada pela organização Banned the Ark, um movimento de judeus progressistas e assinada por cerca de 70 mil pessoas, refere que Trump não será bem-vindo a Pittsburgh enquanto não rejeitar completamente o supremacismo branco.